Galera, tô aqui ainda na casa do Ítalo, a gente tá preso, a porta fechou. Galera, o Dunga, ele tava aqui dentro da casa, e aí ele tá aqui fora agora, onde que o Gago coloca o carro dele e tudo mais, bizarro. E a gente vai dar a volta lá na casa, tá muito escuro, e a gente vai ver se a gente consegue entrar dentro da casa, porque, mano, olha isso aqui, tá muito escuro. Eu já volto com vocês, galera. Se tiver, tem bastante bicho aqui, porque o barulho que faz nessa casa, mano... Galera, a gente tá tentando entrar aqui dentro da casa do Ítalo, só que tá muito difícil. Ó, não dá pra ver nada, dá pra ver o banco ali, e tá muito bizarro, não dá pra gente entrar. Ó, tá trancado. Gabriel, o que você tá fazendo? Gabriel? Olha, ele tá filmando, galera. Nossa, o tamanho da... Eita! Perigo, mano! Foi. Olha o tamanho da teia. Meu Jesus! Olha o tamanho dessa aranha, galera. Ficou muito. Vamos ter que ir embora, galera. Galera, desculpa. Desculpa esse bicho, tá muito simples, mano. Vai sério, tá tenso, mano. Tá tentando entrar na casa, mano. Não dá, Gabriel, vamos. Vamos, vamos, vamos. Posta. Galera, literalmente, né? Caraca, mano. Que merda foi essa? Acho que o trinco caiu. Tá aberto em cima agora. Parece que só... Abriram, mano! Abriram trinco! Ah, mano... Como assim abriram o trinco, mano? Mas tá aberto essa porta... Essa porta tá fechada, não tá? Cuidado com... Ah, já sei! Abre aqui. Galera, abrindo o trinco, mano. Gabriel, isso não abre fácil. Pera, 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 pera. Sendo que agora abriu uma outra parte. Boa! Boa, 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 boa! Você tá filmando isso? Você vai cortar a mão, você vai cortar a sua mão. Cuidado, meu irmão. Cuidado, meu irmão. Tá lá embaixo. Ah, não, esse trinco é em cima, Gabriel. Puta, lá em cima. Cuidado, 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 mano. Machucou? Não. Mano, é melhor tirar essa aqui. Não, deixa. Tira. Mano, dá pra nós entrar aqui, você tá ligado, né? Mas quem abriu o bagulho, mano? Caraca, mano. Gabriel, espera. Ela abre pra... Calma. Pra fora, é? É só aqui que tem ela? Puta, que merda, hein? Deixa eu ver. Puta, eu não lembro, deixa eu... Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar por dentro pra ver como que é. Deixa eu ver. Tem medo de cortar a mão, mano. Tira os vidros. A gente já volta, galera. A namorada do Ítalo que tá gravando aí pra mim, tá? Gabriel, fala... Cuidado, mano. Beleza. Cuidado. Boa, 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 boa. Abre, 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 abre. Marulho de pássaro. Aqui, abre. Fala que a casa tá sem luva. Galera, a gente já volta. Não tá focando. Não tá focando? Mano, mano, é só o meu senhor. Não, mas não é só o seu, mano, é de geral, velho. Não tá focando mesmo. Gabriel, o chão tá no sujo. Mano, é alguma coisa que a gente tá focando. Não coloca vocês. O chão tá com um espécie de... de serragem. Mano, serragem? Sim. Mano, olha isso que aconteceu. O armário tá caído ali ainda. Já peguei as coisas. Aqui tá aberto, né? Tá. Não tá aqui. E nem ali do outro lado, da outra maçaneta. Tá desolido. E, ó, cheguei. Tá aceso, mano. A casa tá sem luz e a única coisa que tá acesa é o quarto. Mano, é só esse quarto, velho. Vamos embora. Bota, bota, mano. Bota, 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 bota. Calma. Vamos, mano. Vamos a zaga, velho. Mano, olha essa cara aí, velho. Mano. Caralho. Não é possível. Eee. Que isso, mano? Ó, tá... Ó, tá boleiro. Vamos sair daqui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Cuidado, cuidado. Olha o vidro, olha o vidro. Sentou? Mano, eu tô arrepiado, velho. Vambora, mano. Deixa essa porta. Vambora. Deixa essa porta. Deixa isso, galera. Mano, cadê o Dunga? Que tava aqui. Tá sado, zola. Sabe que tava aqui, mano? Minha mão. Minha mão, minha mão, minha mão. Segura minha mão, vambora. Segura minha mão, então. Segura minha mão, segura minha mão. Vambora, vambora. Sério? Vambora, vambora. Vambora. Mexe isso aí. É, vamos. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Já é. Vou ter mais receita por aqui. A gente tá indo embora agora. Um abraço, mano. E aí, eu vou ter mais receita por aqui.